Oi meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui estamos assim, ó A gente tá dando a limpeza aqui que eu falei pra vocês, ó Onde há a divisa Que a gente vai plantar Olha que maravilha que está ficando isso aqui Gente Lembra que eu falei pra vocês que tinha umas Umas plantas que crescem assim, cipó, essas coisas todas Olha que maravilha É a área que nós temos de plantir, gente Olha como ficou maravilhosa essa área Aquele lugar que vocês não estão vendo mais Era onde tinha o inhame de alagado Não tem mais, tá Então nós conseguimos, ó, limpar Lembra que eu falei pra vocês que eu ia mudar as bananeiras Na verdade, ó, se vocês repararem Acho que não vai dar pra vocês visualizarem direito As bananeiras aqui, elas estão adoecidas Quando a gente mudou pra cá, o pessoal já tinha dito Que talvez nós íamos perder todas Mas graças a Deus Não são todas não Que a gente precisa passar a calda bordalesa nelas até Aí, mas elas aqui, ó, tá bem adoecida Então nós salvamos aqui, esses dois pés aqui Os outros lá pra baixo tá tudo ok E essa região aqui, nossa, só falta aquele pedacinho ali pra cima Pra gente limpar Porque o que eu digo limpar É tirar mesmo o que precisa tirar pra gente começar o plantio, tá, gente? Mas eu tô muito feliz por a gente ter conseguido fazer o que nós fizemos aqui É a benção de Deus Meu marido tá aqui carregando, ó O final da nossa casa, né? E é assim, é mais uma área que nós não sabíamos que a gente tinha, né? Como o quintal é pequeno, né? E assim, pequeno é assim que eu quero dizer Relativo aos grandes As grandes chakras Aqui é pequenininho Então é um espaço bom pra gente plantar maravilhosamente bem É isso aí, gente Tô mostrando pra vocês mais um pedacinho Do que nós podemos fazer Que é onde a gente Onde a gente É onde a gente mora, né? Vamos dizer assim Aí Nessa região aqui embaixo Aqui Depois desse pé de banana aqui Dessa tolceira Porque nós estamos esperando colher Mesmo que as folhas estão doentes ali Amarela, amarela, tudo doente Nós vamos colher aquele ali E nós vamos cortar isso aqui, gente Nós não vamos salvar Porque isso aqui tudo é banana maçã mesmo Então nós vamos cortar fora Tá? Pra matar essa praga Porque até as bananas dos vizinhos aqui Tá tudo enchendo com essa doença E nós, gente, não pode deixar Então Nós vamos cortar tudo Já estamos fazendo ali na compostagem Né? Ali em cima Onde Vou puxar Perto do pé de limão Que eu falei pra vocês Que a gente colocou O esterco É a compostagem A gente jogou mesmo Pra decompor ali Aqueles Aquelas folhas de banana E tudo mais Então Aí depois Desses pés de banana Como eu estou falando A gente tem a intenção De construir o espaço Pra gente matar bicho Né? E Mas isso não é hoje Nem amanhã, tá? Por isso que eu falo pra vocês A gente que Compra um sítio É a longo prazo A gente que não tem dinheiro É assim Devagar mesmo, né? Ainda tem que glorificar Deus por tudo Então Vocês estão vendo ali também Um pezinho de Araçá Aqui eu conheço Por Araçáuna Né? Ele não vai poder ficar ali É Cuidado, tá? É aquele negócio É que meu marido Vocês assustam aí Não, meu marido Deu uma escorregada ali É o cuidado Que a gente tem que ter No meio do mato, né? Mas tá tudo bem Então ali tem Um pé de Araçáuna E A gente precisa Arrancar aquele pé Arrancar mesmo Tá? Porque ele tá num lugar Que não vai poder ficar Depois que nós fizemos ali A base do pé da casa Dali pra baixo A gente quer fazer uma área Pra Matar bicho E tudo mais, né? E a gente não tem Outras áreas Eu seria ali Ou lá em cima Lá em cima não dá Porque se a gente Vai matar bicho Tem que ser embaixo, né? Primeiro que a gente Não tem idade Mais pra ficar subindo O morro Então quanto mais perto Da Da casa dos bichos Vamos dizer assim Esse espaço ficar Vai ser melhor Não é verdade? Mas é isso aí, gente Esse é o videozinho De hoje Que eu tô fazendo Pra vocês Tô muito feliz Né? Ah tá E essa Essa limpeza Que a gente tá dando Desse lado, gente Não interfere De jeito nenhum Onde passa A água da mina Ela tá ali Ela tá ali, ó Ela corre linda E maravilhosamente Bem no cantinho dela A gente tá preservando A margem dela A gente tá podando As árvores por cima Que elas vão É crescer, né? De novo Elas vão crescer De novo, tá? Apenas pra entrar o sol Pra gente ver Aonde é o terreno Né? Porque a gente não sabe Desse lado Mas graças a Deus A água passa Maravilhosamente bem A gente depende dela Aqui E o vizinho Sem ser o vizinho Do lado Do outro lado Ainda depende Dessa água descendo Aqui É interessante, né? Então é isso aí Aqui Meu marido tá tudo bem Ele tomou um escorregão Mas tá bem Graças a Deus E é isso aí Eu peço a vocês Que inscrevam-se Em nosso canal Oi Mudei pra roça E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Tchau 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 Tchau